Olá a todos mais uma vez, bem vindos a mais um ateliê, o meu nome é Sara Patrícia, como vocês já sabem, espero que estejam bem, que a escola esteja a correr bem. Hoje temos mais um ateliê, desta vez vão ser de doces, estes daqui, para vocês poderem contar a história, vai ser super divertido, portanto, venham daí. Para este ateliê vão precisar de folhas de papel, canetas de cor, uma tesoura, cola UHU líquida ou cola quente, duas molas e filtro de várias cores. Agora, com uma caneta preta, vão fazer estas formas que estou a desenhar num papel, para então conseguirmos fazer o nosso leão de filtro, o nosso de doces. Agora, só temos de recortar. Boa! Já recortaram todos os pedacinhos, agora vamos até ao próximo passo. Agora, para fazermos o corpo do nosso leão, vamos dobrar assim o filtro, colocar o nosso molde por cima, depois prender com duas molas e recortar. Eu escolhi o filtro amarelo, mas vocês podem escolher qualquer outra cor. Muito bem, agora é só cortar assim e já temos as duas metades do nosso corpo. Depois de recortarem todos os moldes com as respectivas cores, é este o resultado. Muito bem, agora com os moldes cortados, é só colar o nosso leão. Podem usar cola quente ou cola líquida. No entanto, eu vou utilizar cola quente, porque acho que vai resultar melhor. Então, vamos a isto. Sigam os meus passos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E está pronto o nosso leão. Se quiserem fazer outros dedoches, o processo é sempre o mesmo. Basta utilizarem cores diferentes. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo ateliê. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.